É mais um, mais um, vamos lá, hoje o meu jogo favorito, favorito não, pelo menos o mais jogado da minha vida, o Gene Rally, incrível jogo de corrida, bom, completo né, o jogo com tudo que você imaginar de bom que um jogo pode ter de corrida, abri uma corridinha aqui, enquanto eu falo, eu sou o branquinho aí que tomou uma porrada, esse jogo de longe é o melhor jogo de corrida que existe, tem gente que fala, ah, mas eu gosto do Gran Turismo, mas eu gosto do Need for Speed, mas eu gosto do Forza, esses jogos nunca vão chegar aos pés do Gene Rally, por quê? Porque eles buscam a perfeição, eles buscam uma coisa inatingível, se eu quisesse perfeição eu pegava meu carro, minha Ferrari, ia para o autódromo correr, ia correr, tirar racha na rua, aqui não, é um jogo que preza pela diversão, por você estar fazendo uma corrida aqui sadia, ver, negócio colorido para criança, para o adulto também que quer se divertir, tá, estou em segundo, estou aqui falando, estou me fudendo na corrida, o barulhinho da última volta, é, rapaz, tudo bem, tudo bem, posso ficar em segundo, não tem problema não, deixa eu cobrar, mexo na setinha, a maravilha, e aqui, tem o que? Um minuto e meio de corrida? Mas por que que esse jogo é maravilhoso? Porque ele tem uma, uma comunidade de pessoas que fazem mods, né, fazem o jogo ficar melhor, vou botar aqui um exemplo, bem rapidinho mesmo, deixa eu ver uma pista aqui legal, legal, um, porra, eu não sei mais o nome de nada, vamos tentar um, essa aqui, não, essa aqui também tá meio feia, você vê, tem pista pra cacete, tem de Rally, tem de Fórmula 1, tem de, Fugis, Speedway, Baku, Baku, Baku é, era de Fórmula 1 mesmo, você vê que a qualidade é bem melhor dessas pistas de, de mod, né, não sei qual que eu vou botar, isso aqui, pronto, isso aqui que é grandona, e agora com o carro de Fórmula 1 também, eu sou Ferrari aí, tô largando em primeiro, ui, é só a qualidade como é melhor, eita, fui lá longe, ganhou de Ayrton Senna ali, bati no muro, bom, recuperamos a segunda posição, esse carro é muito difícil de controlar, muito rápido, bater aqui no amiguinho, com certeza minha volta não vai valer, porque eu passei por cima de todos os checkpoints, e não valeu, é um jogo que, olha só, se tiver de saco cheio lá, tô perdendo, você pode ficar aqui na contramão esperando o amiguinho vir, ó, isso aqui é corrida de verdade, deixa eu mostrar o que esse jogo é capaz de fazer, vamos lá, vamos lá, aí, essa é a felicidade, pô, batendo os caras na contramão, tem o pitstop aqui também, vou mostrar pra vocês, olha que maravilha, você pode passar por cima dos mecânicos, o jogo é muito bom mesmo, jogo completo, pra quem gosta de corrida, pra quem é fã do automobilismo, tinha campeonato disso eu participava, campeonato brasileiro, campeonato mundial, aí você tinha que fazer o seu tempo e mandar pros caras por e-mail, era uma zona, não recomendo não, mas o jogo é muito divertido, agora o linho da última volta, mas eu não tô na última volta não, tô na primeira porque eu fiquei de sacanagem, na verdade, completei minha primeira volta, vou tentar fazer a volta mais rápida aqui, concentrado, aí fui lá fora, fiz igual o Senna de novo, Ah, que se foda também, jogo difícil da porra, nem é tão legal não, não liguem pra esse jogo não, joga um Gran Turismo aí qualquer coisa, que se foda. Aplausos